O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, decidiu criar uma comissão especial para discutir o projeto de lei de Anistia, as penas dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. Com a decisão, a proposta volta a estaca zero e sem qualquer perspectiva de que seja analisado no curto prazo. A ideia do presidente da Câmara, como apurou o antagonista, é esvaziar a discussão para não contaminar as eleições para a mesa diretora da Casa. Segundo Lira, a Anistia não pode ser elemento de disputa política. Vamos acompanhar. Eu queria bastante atenção nesse tema. Deve ser chamada, assim também, deve ser com a chamada lei da Anistia. O tema deve ser debatido pela Casa, mas não pode jamais, pela sua complexidade, se converter em devido elemento de disputa política, especialmente no contexto das eleições futuras para a mesa diretora da Câmara. E é por isso que, na condição de presidente da Câmara dos Deputados, determinei ontem a criação de uma comissão especial para analisar o PL 2858 de 22. Essa comissão seguirá rigorosamente todos os ritos e prazos regimentais, sempre com a responsabilidade e o respeito que são próprios deste Parlamento. Também nessa temática, é preciso buscar, como tudo que a gente faz aqui, a formação de eventual convergência de texto. E o ex-presidente Jair Bolsonaro foi ao Congresso nessa terça para discutir o apoio a Davi Alcolumbre na disputa pela presidência do Senado e a Anistia envolvidos no 8 do 1. Vamos acompanhar o que ele disse também. Nós entendemos, como cada vez mais tem um volume de parlamentares que entendem da mesma maneira, até corroborando com o ministro Zé Mussa, a defesa, que hoje em janeiro não foi uma tentativa de golpe, muito menos armada, muito menos pessoas unidas que iam mudar o Estado Democrático de Direito. Então a gente é o remédio para isso aí. A gente vai buscando cada vez mais, porque tem gente inocente, tem gente que tem seis filhos que estão presos, uma molecada menor de idade. É uma questão humanitária a gente é. A gente tem isso aí. Então está sempre na pauta, a gente conversa e é uma coisa fora de partido, é a questão do coração de cada um. Não tem condição. Ninguém aqui está aqui para esconder a verdade de vocês. Nós sabemos da força ao Columbre que ele deve ser o presidente no futuro. Nós, em 23, jogamos com o Marinho, perdemos e não temos espaço na mesa nem em comissões. Está meio quase como um zumbi aqui dentro, com todo o respeito ao trabalho que a bancada do PL e outros que apoiaram fazem. E nós temos participado da mesa de comissões. Como está mansinho o Bolsonaro, como está pianinho, quando está querendo avançar uma anistia que, claro, respinga, que respingue nele, que é alvo aí de investigações, de processos, ele baixa o tom, ele fica super generoso, falando com o maior cuidado, com toda aquela carinha. Então, assim, é claro que são acontecimentos diferentes, são episódios diferentes, o caso do José de C, do Petrolão, do Mensalão, dos esquemas de suborno e a invasão do prédio dos três poderes com depredação. Fato é, do da Teixeira, que está todo mundo interessado em ficar impune. Não tem nada que move mais Brasília do que o medo de cadeia. É, todo mundo quer uma anistia, né? A anistia... Para chamar de sua, onde eu vá. Agora, a anistia, ela foi criada, né? Geralmente para trazer a paz de volta para a sociedade depois de momentos muito graves, né? Então, tem uma ditadura, você tem preso, você tem uma guerra civil com mortos de vários lados, depois você dá uma anistia, porque senão, se você não fizer isso, o país não segue adiante, né? Agora, nesse caso aí, José de C, ou esses todos que foram perdoados pelo STF, é tudo corrupção, né? Não faz o menor sentido dar anistia para essa gente. A turma do 8 de janeiro tem ali os crimes que foram cometidos, vandalismo, né? Invasão de prédio público, mas realmente não faz sentido essas condenações de 17, 20 anos, né? É uma coisa desproporcional. Tudo isso deveria ter um julgamento jurídico, limpo e não uma questão política. Não vejo ali por que a política deveria entrar nessa história. Havia uma pressão muito grande dos bolsonaristas para dar uma anistia com o objetivo, claro, de também beneficiar o Bolsonaro para que ele recuperasse a possibilidade de se eleger, ele que diz ainda que ele quer ser candidato a presidente em 2026. O que o Lira fez ali foi, olha, o Lira está preocupado, obviamente, ele quer indicar o Hugo Mota para a presidência da Câmara. Ele pega e tira a discussão, né? Ele fala assim, olha, eu vou fazer essa comissão especial que vai seguir todos os ritos, ou seja, o negócio vai demorar, vai ficar para depois. E aí ele tira isso da pauta. E não é, só um parênteses, não é porque existe toda uma tramitação que leva tempo, é porque o Arthur Lira não quer tirar o foco da eleição que interessa a ele, que é da sua sucessão na Câmara dos Deputados, para que ele continue com o poder mesmo que não fique no cargo. Porque quando ele quer tratorar, o projeto nem passa por comissão, vai direto para o plenário, na calada da noite, sem debate público antes. A gente sabe como é que é, porque já acompanhou muitas vezes, já teve que trabalhar de madrugada, que acordar cedo para entender aquilo que eles fizeram na calada da noite. Então, o Arthur Lira está só administrando ali o jogo, como ele costuma fazer. E se ele deixasse avançar muito essa CCJ da Anistia, ele ia magoar o pessoal da esquerda, então ele ia perder apoio. Então ele preferiu não ter essa questão divisiva na mesa. E o Lira, vamos lembrar, quando ele ganha a presidência da Câmara, ele ganha muito por causa das emendas parlamentares. Ele tinha esse poder enorme de destinar recursos do orçamento. E isso agora está meio suspenso, com aquela decisão do Flávio Dino, que segurou as emendas. Então, ele perde um pouquinho esse poder que ele tinha de chantagear, de atrair votos, e aí ele calculou que realmente não faria sentido ter uma questão divisiva, que ele perderia apoio para indicar o sucessor. Pois é, e a gente continua monitorando todas essas movimentações, essas articulações, com o trabalho de bastidor, inclusive, dos nossos repórteres em Brasília, Wilson Lima, que apresenta no canal do YouTube de O Antagonista, inclusive, o programa Meio Dia em Brasília. Como o nome diz, é Meio Dia, segunda a sexta-feira, no nosso YouTube. E a Débora Senna faz todo um trabalho de reportagem também, como vocês viram, ela estava ali em cima do lance, nas entrevistas com Jair Bolsonaro, com todo esse pessoal que agora está mobilizado depois das eleições municipais, para conseguir atender aos próprios interesses. Então, vocês vejam que a gente saiu das eleições municipais, que é aquilo que interessa aos políticos para eles conseguirem as suas boquinhas, seus cargos, com a sua remuneração garantida por mais quatro anos, é um baita alívio quando o sujeito ganha, mantém o poder, mantém aquele salário. Quando volta o trabalho legislativo, o foco ao trabalho legislativo, o que eles estão falando? Estão falando de anistia, estão falando de impunidade. Quer dizer, cadê o trabalho pelo, de fato, interesse público? São muito poucos.